Olá pessoal, boa noite a todos, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Sou Anderson Guedes e estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho do projeto Mostre o Garden da Sua Cidade. Vai ser mais um vídeo que eu vou estar liberando aqui no canal. E dessa vez a participante que vai participar aqui do meu canal é a Bettina, a Bettina Plantas, que tem canal aqui no YouTube. Todo mundo já conhece ela, ela já apareceu várias vezes aqui no meu canal. E ela gravou um vídeo mostrando o Garden da cidade dela, que é Botucatu, em São Paulo. Então ela me enviou um vídeo bem legal mostrando as plantinhas, algumas suculentas que tem na cidade dela. E eu vou liberar aqui no meu canal, tá bom pessoal? Então espero que vocês gostem do vídeo, curtam aí, tá? Comente para falar o que vocês acharam. E se você também quer participar desse projeto, Mostre o Garden da Sua Cidade. Corre lá no Garden, na cidade onde você mora e grava um vídeo mostrando as suculentas. E me manda aqui no WhatsApp para eu poder estar colocando aqui no meu canal. Tá bom pessoal? Estou aqui atravessando a rua. E é isso pessoal, espero que vocês gostem aí do vídeo. E beijão, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Elisabeth, criadora do canal Bettina Plantas. E hoje estou aqui no meu cantinho verde para apresentar o Garden da minha cidade. Vem comigo! Tchau, 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 tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto